Um procedimento padrão para aumentar a capacidade do número de senhas de banco é acrescentar mais caracteres a essa senha. Essa prática, além de aumentar as possibilidades de senha, gera um aumento da segurança. Deseja-se colocar dois novos caracteres na senha de um banco, um no início e outro no final. Decidiu-se que esses novos caracteres devem ser vogais e o sistema conseguirá diferenciar maiúsculas de minúsculas. Com essa prática, o número de senhas possíveis ficará multiplicado por... Pensa assim, gente. Já tem as senhas lá. Já tem o número de senhas. Vai colocar um carácter no início e outro no final. E são vogais. Existem cinco vogais. Como é possível diferenciar maiúscula por minúscula? É como se tivéssemos dez. Então, é como se tivéssemos dez opções para o início e dez para o final. Porque não falou sobre repetição. Dez vezes dez, cem. Vai pegar o número de senhas que eu já tinha e multiplicar por cem, galera. Beleza? Simples assim. Caiu no Enem essa aí, velho.